Agora bem, vamos levar isto. Vou ignorar aquele. Está ali uma. Há uma coisa aqui? Não, só aquele. Agora vamos seguir para aqui. Escute! Eu tenho algo. Há uma sombra. O que fazemos? Show-me a sua verdade! Este é o Kelty. Trocas a controversidade. Ninguém tem eletricidade. Se ninguém tem eletricidade vai ao ataque. Mas estamos na fase de ataque. Ah, este chama mais. Ótimo. Contra-lá. Como é que era? Aqui. Eu tenho que encontrar alguém que tenha resistência à kill. Senão o Joker vai passar muito mal. Não. Ninguém tem resistência? Não. Então vai este. E vai o Lucky Punch que tira 5 de HP. Ah, pronto. Agora tudo ao ataque. Ah, pensa que ele ia chamar mais um. Assim tinhamos mais experiência. Ah, pensa que ele ia chamar mais um. Subiram todos nível, que é bom. Agora nada. Ui. Tenei o vídeo. Ora bem. Este é fraco contra gelo. Eu tinha aqui alguém que tinha gelo. Vamos lá apanhá-lo. Espera lá, este é o quê? Irritable. Ainda somos demasiado fracos, temos de subir. Mas ficamos com uma árvore fruto. Como é que foi? Viva o temor. Ainda por que queríamos. Um bom trabalho, time! Aqui um item. Tchau, tchau. 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 Como é que vejo? Sim, mas é naquele. Quero ver como é que vejo depois. Tchau. 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 Esta não consegue fazer a troca para não. Não. Então vai, dá um ataque básico. Vou dar um ataque. É verdade? Vamos lá. Você é minha. Olha legal, Joker. Vamos lá. No ataque. Ah, isto era aquilo que nós estávamos a ver dali. Olha este. Show-me a sua verdade, Joker. O que? Você não pode ver. Agora é que os nossos filhos estão destruídos. Vamos acabar com esta primeiro. Vamos fazer tudo em atapos. Descobre-se! Eu vou fazer tudo em atapos. Eu vou fazer tudo em atapos. Eu vou fazer tudo em atapos. Losers. Uma vitória espetacular. Shadow derrotada. Vamos lá, Joker. Show-me a sua verdade forma. Vamos lá. Ai, não. Agora é a nossa chance de destruir. Vamos! Toma. 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 E agora. Olha o ataque. E pronto, todos à vida. Um item. Não é um item. Não é um item. Eu posso sentir isso. Eu posso ver. Um pedaço. Falta sobre sucesso! Este vale a pena ir buscar. Snuf Soul. Mas eu acho que só tenho uma, portanto vou aguardar para o outro. Porque há um que vem aí que é... O Muscle Anklet. E parece-me melhor. Vamos lá a isto. Agora é a nossa chance de esclarecer! Vamos! Um, vamos lá! Estamos feitos aqui. Vamos lá! Uma vitória espetacular! Tudo bem. Você não está muito cansado depois disso, você? Não caia por trás. Então... Que porvisa foi esta? Pronto. Virou-me completamente ao contrário. Nem percebi que lado é que estava. Vamos lá! A primeira mudança é a nossa! Nosso ataque! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Você tem que esperar! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! oi que é isto? 360¥, está na boa. Qual era a weakness deste cara? É hora! Persona! Kakimitama! Não é nenhum destes? Eletricidade... Ah, não tenho. Agora vais apanhar com a Eletricidade. Para aprenderes a brincar. E vais apanhar. Para aprenderes a brincar. Ok. Ah, tinha o Jam. Boa. Porra, rapaz. Aqui está. Às vezes não me deixa mesmo fazer as cenas. Show-me a sua própria forma! Agora é a nossa chance de destruir! Vai! Vai estar sempre primeiro que este a recuperar a vida dele. E este é tipo o Metapod, é sempre para defender. O que você pensou? Quem está próximo? Stylico? Yeah! Victory! Ok. Eu tenho algo. Shadow derrotado. Agora puxamos em frente. Eu posso sentir-o. Um item aqui. Um item aqui. Manada. Vamos ver. Eu vou reforçar a sua verdade forma. Agora vai atacar o primeiro da porta. É pá, outra vez. Quem vai atacar? Eu vou levar. Yeah! Victory! Agora vai atacar o primeiro. Agora vai atacar o segundo. Este também, que se este modo temos à vida, os outros dois ainda se aguentam. Agora aqui um distraído. Vamos buscar um... Não vai render, então vai dar ataque. Então, não eras pois ter morrido. Então... Begging for their lives. Mas timid is irritable nunca. Ok. Ok, dá muito a ter. Isto é comigo. Ok. Então, este é um Snuf Soul. O outro é um Muscle Anglet. Eu acho que quero um Muscle Anglet em vez deste. É onde é aqui? Ah, não é. Não era aqui? Ah, então é este. Estão para lá ver deste. Isto aqui é uma Slankler. E agora... Não. Este é mais dois de Strength. Um pouco mais tesouro. Um pouco mais tesouro. não é? Não. Minha porra! Amatou a Lodge! Dois abaixo. Este eliminou dois. Temos que lhes dar vida. Mas antes disso... Exerte as pessoas. Castle... Preciso. O inimigo precisa... Para fazer uma execução. Deixe-nos começar a procurar. Puro nível. Somos nível 8. O que é que há? O Baron e o Coz? Não. Sakami Tama e o Incubus. É. O que é que este tem? O que é que este tem? O Groove quando não está... Se calhar fico com duas de ataque e perco uma. Quero Groove. A outra tem fogo e eu fico com gelo. O poder não será nada de comum. Então, deixe-nos começar. Não interessa. Preciso de espaço. E temos mais uma personagem. 6 e 9 dá um Mokoi. Mas ainda não posso fazer o Mokoi. Não, ainda não. Não, ainda não. Subi de nível e depois volta a cá. Vamos lá voltar para cima. Agora a ver aqui. Não, já estão todos os equipamentos. Persona. Vamos chegar a ver as estatísticas. 6, 7, 5, 8, 4. Este é contra-raio. Cabe por ser este melhor. Mas é sem usar a magia. Aqui não há nada para não? Não. Vamos lá. Ué, não. Eu vou revelar a sua verdade forma. Boa! Tiro de movimento. Tranquilo. É... Tiro de movimento. Tiro de movimento! Tiro de movimento. Arty! Yeah! Victory! Another skill. I got into this next time. Got to me na... Okay. Focus. Let's go. I'll reveal your true form. Okay, I think this hit is nice. Não, não, Skull. Você é patente. Sim, sim. Você pode se sentir aqui. Tudo bem? É em algum lugar. Eu vi um shadow de... Show me a sua própria forma! Tudo bem, o primeiro passo é o nosso! Tome! Jogo, você está indo! Tudo bem! Boa trabalho, Panther! Nós todos fizemos ótimo! Tivemos eles todos! Uma vitória espetacular! Ok? Focante! Tenho algo! Eu tenho alguma coisa! Nada! Aqui no item E aqui no livro Livro dos Cravos Hummm... Eu posso sentir... Ok... Enemio em frente! Eu vou revelar a sua verdade forma! Vamos começar com esta... Uma... Uma... Vai ter de atacar o Joker! Vai ter de atacar o Joker! Hummm... Não preciso... Estamos pedindo dinheiro até... Ok... Cool, certo? Hum... Pensei que estava a pedir mais! Uma vitória espetacular! Ok... Ok... Esta tem mais! Esta tem mais! Eu esqueci de mover isto! Não... Aqui está tudo! Tem uma luz! O que fazemos? É uma luz! O que fazemos? É uma luz! Show me sua verdadeira forma! Eu pela minha luz! Agora são as ruas que nos atrasam! Vamos! Vamos! No alto! O que fazemos? O que fazemos? Ah... Ela morreu já! Que porra! O que fazemos? Não! O que fazemos? É uma vitória! É uma vitória! O que fazemos? É essa força? Eu já posso obter aquele? Ok Focus 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 I have something How suspicious King Boke It's somewhere I can see it Focus Focus I can see it Now, Evita-me I can see it I'm back Well, we'll go back to that Aquilo que sempre vai atacar. Tem um outro. Ótimo. Caramba. Ah, balas. Não me deu tempo. Mas ainda deu 32. Este tem um livro. Hum? Queen. King, Queen and Slayers. Ok. Não vi mais um. Como é que você entra aqui? Ou isto é só um bloco? Está ali qualquer coisa, mas está aí para o lado contrário. Entra. Caramba. Caramba. Este é para a contra-lightning. Strong. Strong 7. Caramba. Vai esta. Ah não, porque esta melhora sozinha. Vai esta. Não será para a contra-lightning. Não vou. Esses estão lá. Mas não entrei para uma que não tinha ainda. Pronto. Chegando a pontaria. Certo, agora para um contra-attack! Você é... essa parte! A gente tem fraca contra eles! Hum, bom trabalho, time! Outro skill... Veja essa nova skill! Ok... Feito e feito! Vamos... Abrir... Olha... Items que ajudam... E aqui? Biblioteca... Bem, então... Focante! Olha, o espaço... Ah... História de Kamoshida! Tudo sobre o Kamoshida! Joker! Vamos tentar para os dois... King Book, aquele Kamoshida... Que é? I have something... O que é? Is... this... Shivo... Female student... Takamaki... Ahhhh... Queen bug. Eu posso sentir-o. Agora falam-lhe a falar do Ryuji. Que está ali. Isto não tem nada, a sério. Caramba. Nice. O que é isto? Suzuya? Resumo de apagar. Tem que terá algo escondido aqui. Olha aqui. Olha o resto do mapa. Não. Ficamos cheio da Médula. Ah, mas está ali o mapa. Está. E agora temos o mapa completo. Aqui do castelo. Não é muito grande, aparentemente. O tesouro está ali ao fundo. E agora temos o mapa completo. Eu tenho algo. Ah, é só aquilo. Por favor. E agora é a tal medalha. Ok. Eu posso ver. Arrita-me aqui. Uma nova safe room. Capela. E agora segue-se o nosso ritual de... Castle Gate. Não está. Não está. Não está. Para ver. Precisa algo. É verdade. Seleira as habilidades que quiseres. Seleira as habilidades que queres de ter. Coline em cima. O poder não será nada inútil. Agora para um re-birth. E agora temos um gajo com uma folha. Uma persona forte em verdade. Escolha as habilidades ineritadas, inimigo! Isto não tem nada de gajo. Gruff dá. Critical. Brainwashy Sleep. Não, vai Critical. Sua poder não será nada inusual. Mulheres, deixe-nos começar. E agora daqui não é nada. Não, é tudo impossível. Coloca-o e apesar as onze e vinte saís, porra. Isto era fixe.